Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela rompa demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que isso que é neutro Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É minha cuida mesmo, pronto e acabou Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela rompa demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que isso é neutro Só falo isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É minha cuida mesmo, pronto e acabou Obrigada Valeu